O mesmo sexo no Tantra não tem como ser considerado sexo, porque o sexo no Tantra é uma oração, é uma comunhão com Deus, é o teu acesso à divindade. E a gente pode, quando a gente começa a perceber, por exemplo, algumas situações na história, como os grandes oráculos, os grandes oráculos que eram consultados pelos seus reis, se deveriam ir ou não ir para uma guerra, por exemplo, quando eles entravam num processo de transe, eles entravam num processo orgástico. É o que a gente chamava de processo de êxtase, era um estado de êxtase. E nesse estado de êxtase, esse oráculo era como se houvesse uma consulta com Deus e fosse um mensageiro no retorno, quando ele trazia novamente ali a razão, ou em meio ao transe, ele passava aquelas informações. Então, o sexo no Tantra, ele tem muito a ver com isso, com esse processo onde você transcende, onde você vai além da razão humana. E isso tem muito a ver com o processo neurológico. Engraçado porque eu entendi muito na ciência sobre o Tantra. E para entender melhor o Tantra, eu busquei uma especialização em neurociência e comportamento. Foi muito legal porque todos os meus professores eram os meus grandes ídolos. Então, o Paul Zeck, que falava de ocitocina, eu já estudava o Paul Zeck há mais de 10 anos. A Carmita Abdo, maior referência de sexualidade no Brasil, que saia fora do Brasil também. Leandro Karnal, foram todos eles meus professores. Leandro Karnal, ele foi seminarista, inclusive, né? Foi, exato. E ali, poxa, muito legal porque... Qual foi a minha grande surpresa? Que mesmo a minha professora, que era especialista em sono, era especialista em sono para melhoria da atividade sexual. Olha que interessante. Inclusive...